Temos aqui duas amigas já de longa data que fizeram o seu aniversário, é verdade. Temos a menina Palmira. Onde é que ela está? Está aqui. Está aqui. Ela estava aqui, agora mudou-se para ali, mudou de freguesia. E temos a menina Fernanda. Portanto, duas meninas que já conhecemos há muitos anos, que andam sempre aqui nas bailaríques. Uma salvinha de palmas para elas. Palmira, quando é que fez os anos? 21. Fernanda, fez quanto? 24. Pronto, é uma boa conta. Então, olha, vamos com muita alegria cantar os parabéns aqui a estas amigas que hoje se juntaram aqui para passarem a tarde connosco. Vamos lá. Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Hoje é dia de festa Tantam as nossas alas Para a briga, vinga Palmira Uma salva de palmas Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Tantam as nossas alas Tantam as nossas alas Para a menina Fernanda Uma salva de palmas Vai agora! Tenham tudo de bom Do que a vida contém Tenham muita saúde E bailaricos também Muitos parabéns às duas A gente tem que puxar para elas virem para os bailes Senão a gente fica sem clientes, não é? É isso mesmo Mais alguém faz anos? Não, um, dois, três, acabou o tempo